Hello belezuras, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra testar junto com vocês a base da Ruby Rose que muitas de nós já conhecemos e tem muitos tutoriais aí na internet de maquiagem só com os produtos da Ruby Rose, eu não tenho esse carcife que ela tá comprando e até porque eu não achei todos os produtos, só encontrei a base e olha lá, e hoje eu vou mostrar pra vocês o efeito que ela dá na minha pele, eu uso a L2 eu não uso, a L1 é mais clara pro meu tom de pele, a L2 foi a que mais combinou e eu vou testar aqui junto com vocês, tá bom? eu já uso ela há algum tempo, mas eu quero mostrar pra vocês assim, na real, como é que fica o efeito na minha pele, tá bom? e se vocês gostam desse tipo de vídeo, de testando produtos, então clica aí no gostei pra mim, que vai me ajudar se não é inscrito no canal, se inscreve pra tá acompanhando, e não esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações e se você ainda não me segue nas redes sociais eu vou deixar todas as linkadas aí no bloco de informações pra você poder me conhecer e me acompanhar caso você queira, tá bom? então, fica aí e vem comigo então, eu disse que ia testar a base junto com vocês, eu vou ver se eu aproximo aqui o mais perto possível porque a minha câmera não tem visor pra me ver o que eu tô fazendo então, é tipo as cegas então, eu vou aplicar numa parte do meu rosto e o outro eu vou deixar sem a base, tá bom? que é pra vocês verem qual é o efeito que vai dar eu vou aplicar assim mesmo eu vou aplicar desse lado eu vou usar esse pincel que é o Kabuki da Macrilan como vocês podem notar esse lado, o lado que eu passei a base ficou assim mais claro como se não fosse o tanto da minha pele mas é porque a luz tá muito forte então vai dar assim um pouco de estourar um pouco a pele mas deu perfeito eu achei muito boa a cobertura ela é excelente ela cobre bem as marcas de espinha e os cravos que a gente tem no rosto não é uma bem pesada ela tem talvez média cobertura mas eu gostei muito é bem satisfatório ela só acha que ela não é uma base muito fácil de achar pelo menos não aqui na minha cidade não onde eu tô morando ela é um pouco mais complicada principalmente meu tom de pele que é o L2 ela é uma boa base e muitas meninas já disseram isso aqui e eu só estou aqui confirmando e corroborando com elas que ela é uma base muito boa ó, foi esse o resultado que ficou do meu no rosto passando uma base desse lado tem base e desse lado não tem base, tá? aí na tela pode ser que esteja um pouco estourada pareça um pouco estourada pra vocês mas o tom de pele casou bem, tá? não ficou nada muito exagerado nem a cara branca como se tivesse passado outro tipo de base por ser uma base barata muita gente não coloca muita fé nisso prefere usar alguma da Placta ou de outras marcas internacionais e que o resultado é excelente, divino mas essa daqui apesar de ser baratinha ela tem um bom efeito e ela é a mate, tá? eu não gosto muito daquelas bases muito melecadas que fica com brilho no rosto e tudo mais eu prefiro usar a mate antigamente eu usava as outras mas aí eu aprendi a usar essa daqui essas mate as bases mate e eu gostei muito do produto é um resultado bem satisfatório vocês podem ver eu vou me aproximar bem mais da tela pra ver se vocês conseguem ver com boa nitidez vendo? esse foi o resultado e essa é a minha pele sem nada no rosto então ignorem, tá? ela tem umas marcas aqui de espinhas e de cravos então ignorem este fato e este lado aqui é a parte com a base espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou terminar de me maquiar e aí eu vim finalizar o vídeo, tá bom? voltei com a maquiagem finalizada e preste atenção ficou muito bacana e eu gosto muito do resultado que a base da Ruby Rose deixa no meu rosto na minha pele ele cobre bastante as imperfeições não é uma base assim maravilhosa que é um milagre na terra não mas ela, pelo preço que é e por ser um produto mais baratinho ela dá um ótimo resultado e eu vim aqui só pra finalizar com vocês e se você gostou do vídeo então clica aí no gostei pra mim porque ajuda bastante então já deixa o seu like se não é inscrito no canal se inscreve e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais principalmente no Instagram que eu sempre tô por lá tá bom? um beijo e até a próxima tchau 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 tchau